A gente pensa na comunidade, trazendo um pouco de cultura, um pouco de conhecimento para agregar as pessoas da nossa cidade, ao nosso comércio pensando um pouquinho no futuro dos jovens que aqui estavam e também daqueles, porque a gente diz que o aprendizado nunca é demais aprender sempre é bom e cabe em qualquer lugar Nós temos uma preocupação muito grande em ter nas nossas diretrizes três grandes pilares, o pilar financeiro, o social e o ambiental Baseado nesse trepé, que não é prerrogativo do Cicred, mas sim de grandes empresas com boa gestão nós temos essa grande preocupação de fomentar atividades que levem contribuições para a comunidade como um modo todo Então, além de se preocupar com a questão financeira com o crescimento financeiro do associado nós também queremos impactar o desenvolvimento da comunidade que nós estamos inseridos No caso aqui em Alto Araguaia, você veja bem a importância dessa palestra que nós trouxemos hoje no sentido de conectar, quantas pessoas nunca ouviram falar dessa situação de fazer o bem E como eles falam a todo momento, que todo mundo fica satisfeito em fazer o bem Então, essa é uma grande preocupação do Cicred em levar informação, educação para todas as pessoas envolvidas na comunidade Logicamente, gostaríamos de estar aqui hoje com todo esse espaço preparado para receber essas pessoas As pessoas associadas e não associadas Isso é muito importante para nós, que venham pessoas que não são associadas para que eles percebam qual é o propósito, o que a cooperativa pensa para a comunidade aqui de Alto Araguaia E a gente acredita que isso de uma maneira ou de outra vai impactar Então, repetindo, o Cicred tem sim essa preocupação de cuidar dos negócios dos nossos associados Mas também contribuir com o resultado que nós temos Que hoje, esse é um momento que estamos aqui apresentando o resultado financeiro do primeiro semestre Então, nós trouxemos números aqui importantes E sem dúvida nenhuma, ao distribuirmos o resultado da cooperativa Nós estamos contribuindo com o resultado do associado, mas também da comunidade Porque todo esse recurso fica aqui na comunidade Então, essa é a grande preocupação do Cicred É impactar as pessoas para que elas tenham condições de viver num mundo melhor É assim que esses caçadores de bons exemplos vieram aqui E a gente, nós da direção, que decidimos trazer essa palestra Já podemos concluir, eu que acompanhei todas as cidades onde temos agência Eu posso afirmar que realmente impactamos a vida de algumas pessoas Porque é muito bom fazer o bem Nós acreditamos que nós precisamos falar mais das soluções Das pessoas que estão construindo um Brasil melhor Porque já tem gente demais falando dos problemas Então, o nosso trabalho hoje, o nosso projeto É divulgar os mais de 1.600 bons exemplos que a gente encontrou pelo Brasil inteiro E palavras convencem, mas o exemplo arrasta, né? E o que deu para vocês largarem tudo e resolver viver essa ideia? Nós tínhamos alguns questionamentos, né? Um deles era qual é o verdadeiro sentido da vida O que a gente está fazendo aqui? Será que a gente está aqui apenas para ser individualista e olhar para o próprio umbigo? Ou a gente está aqui realmente para viver em comum unidade e fazer o bem para as pessoas? E vocês conseguiram responder essa pergunta? Sim, hoje a gente respondeu várias perguntas, né? E com as maiores curiosidades Como que tudo começou? O porquê que a gente faz isso? Quais são os nossos objetivos? E a gente ficou muito feliz com todo o carinho que nós recebemos aqui na cidade Quem era a Yara de 10 anos atrás? A Yara era uma pessoa individualista, consumista, materialista E hoje estou aqui uma pessoa pintando, seguindo o caminho do bem Diariamente reafirmando o propósito de vida Que é ajudar as pessoas que passam pelo nosso caminho E Eduardo, quem era o Eduardo já 10 anos atrás e o que você é hoje? Eu hoje sou uma pessoa bem melhor do que há 10 anos atrás Mas é uma construção diária Então todos os dias a gente tem que reafirmar a escolha que nós fizemos Então todos os dias a gente tem um crescimento Para um caminho que a gente quer seguir Que dizem que nós somos três pessoas Quem a gente acha que é Quem as pessoas acham que a gente é E quem realmente nós somos Nós estamos em busca de uma quarta pessoa Quem nós queremos nos tornar E esse caminho tem que ser diário Qual o maior conselho que vocês podem deixar Para alguém que quer fazer a diferença no mundo? Uma frase simples Que é uma frase que nos motivou E é uma mensagem que a gente deixa para cada um de vocês Que está nos vendo agora Seja você a mudança que quer ver no mundo Para de falar de problema Vamos falar de solução Tira o bumbum da cadeira Vem botar a mão na massa E vamos ser protagonistas dessa transformação juntos Obrigado por assistir! Obrigado!